Bichos, baratas, ratos, do cidadão, simpinizador. Calma, aqui é acústico hoje, hoje é acústico. Calma, aqui é acústico hoje, hoje é acústico hoje, hoje é acústico. Calma, aqui é acústico hoje, hoje 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 é acú Deixa ver se o som já tá saindo aqui, que a gente preparou uma coisa muito especial, senão também vira zona.